Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais uma lei idiota feita pelo Eduardo Paes. Essa lei agora proíbe usar os termos elevador de serviço e elevador social. Sabe qual é o objetivo dela? Acabar com a discriminação. Mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Zelensky Ancap, Flavio Dino Geleia do Caça Fantasmas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Prefeitura do Rio, ou seja, Sr. Eduardo Paes, proibiu o uso de denominações elevador social e elevador de serviço na cidade. Olha só, são objetivos dessa lei coibir qualquer tipo de discriminação e proporcionar o dinamismo para acesso a estabelecimentos privados. O que acontece nesse caso? Olha só, já existe uma lei aqui no Rio de Janeiro que proíbe que você diga que empregados têm que usar elevador de serviço. Havia isso no passado, o costume, em alguns prédios aqui do Rio de Janeiro, de dizer que empregados, empregados domésticos, principalmente, deveriam usar o elevador de serviço enquanto o elevador social ficava para os moradores do prédio. Essa lei já existe. Então não pode mais discriminar, não pode dizer que só pode usar um deles. Agora ele foi além e acabou com o nome dos elevadores. Que diferença isso faz? E pior, isso gera um problema no final das contas. O primeiro problema que gera é o custo. Porque tem um monte de condomínio aí na cidade que tem a plaquinha elevador de serviço e elevador social. É porque é para discriminar as pessoas? Não. É porque o elevador de serviço, tipicamente, ele está preparado para levar mudança, por exemplo, para levar objeto grande, para levar carga mais pesada. Então você tem um elevador próprio para esse tipo de coisa, já tem a plaquinha elevador de serviço. Hoje, agora você vai ter que mudar isso, vai ter que tirar as plaquinhas. É proibido dizer que tem elevador de serviço e elevador social. Vai ser que se é igualzinho os elevadores ali, não pode ter distinção. O outro problema que isso gera é justamente esse. Existe uma distinção de elevador de serviço e elevador social. O elevador social, tipicamente, é um elevador mais bonitinho, que tem os espelhos e coisa e tal, que as pessoas podem entrar ali e ficar se olhando, coisa e tal. Enfim, não é o adequado para você, por exemplo, fazer uma mudança. Quando você faz uma mudança no elevador social, você pode quebrar o espelho, pode quebrar alguma maçaneta ali, pode quebrar alguma coisa. Então, ou seja, tipicamente, quando você vai fazer alguma coisa pesada, vai levar, entregar uma geladeira, né? Aí você vai no elevador de serviço, né? É simples isso, não tem... Ninguém tá discriminando, ninguém gosta, é contrário às geladeiras. Não, é que geladeira é um negócio pesado, é um negócio que na hora de botar ali pode quebrar as coisas. Quando você for fazer a tirada de lixo, né? Tirar lixo dos andares e coisa e tal, também, né? Complicado, pode sujar o elevador. Enfim, no final das contas, o ponto aqui é esse. Existe um motivo para haver um elevador de serviço e um elevador social que não tem nada a ver com discriminação de ninguém. Tem a ver com a potência do elevador, a capacidade do elevador de carregar a carga, a robustez do elevador para suportar pancadinhas e coisa e tal sem quebrar. E aí, agora vai ficar isso, né? Não, agora não pode mais dizer que elevador é um ou outro. Ou seja, primeiro vai ter todo o custo de tirar as plaquinhas lá sem fazer nenhuma diferença isso. E segundo, agora, quando chegar uma entrega grande para ir em um apartamento, para fazer mudança e coisa e tal, como é que vai ser, né? Vai ser mais complicado de fazer isso. Antes era fácil. Não, usa o elevador de serviço, aquilo ali. O pessoal que faz entrega já sabe disso. Agora, não, não tem mais essa. Pode usar qualquer um dos dois. Eu estou falando aqui, evidentemente, de entregas pesadas, né? Se o cara vem entregar comida, ele pode entrar em qualquer elevador. Não faz diferença nenhuma, né? Agora, entregar uma geladeira, uma máquina de lavar, um negócio pesado, você pode ter, de fato, uma necessidade de extinção, não em função de discriminação ou o que que seja, mas em função meramente de ser um objeto pesado para você carregar, né? Enfim, mais uma lei idiota que não vai resolver o problema nenhum. Você acha que vai afetar alguma coisa na discriminação das pessoas aqui no Rio de Janeiro? Não vai afetar nada isso. Não faz diferença nenhuma isso daí no final das contas. Mas agora vai dar dor de cabeça para um monte de gente, vai obrigar os condomínios todos a mudar a plaquinha, vai obrigar os condomínios todos agora... Vai dar oportunidade para o fiscal arrumar confusão, porque é lógico, né? Sempre que você cria esse tipo de coisa, você abre uma brecha para o fiscal tacar uma multa no seu condomínio, né? O dia que o fiscal tiver e quiser te ferrar, é para isso que serve lei. A lei serve principalmente para ajudar o fiscal a cobrar propina, né? Ele vai chegar lá, vai achar alguma coisa, vai falar, ó, solta vintão aí. Quem dera fosse vintão só, né? Solta uma grana aí para não multar o seu condomínio. Então é sempre para isso que serve esse tipo de lei. Uma idiotice completa. Está dizendo aqui, ó, a multa será fixada em 5 mil reais e coisa e tal. Ou seja, besteira, um absurdo, mais uma idiotice, mais uma lei que vai atrapalhar todo mundo aqui e não vai resolver o problema que ela se propõe a resolver, que vai acabar com discriminação e coisa e tal, né? Eu vou te falar um negócio, cara. O povo do Rio merece. Vota nesses políticos. Votou no Eduardo Paes. Olha só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.